A CIDADE NO BRASIL 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 Eu queria que o mundo fosse a de nós, filho Você entende? Mas Não é assim, pra nenhum está na hora não vai O QUE? Aquele matador não Teresa Eu vou lá Você vai voltar E depois que eu vencer eu vou voltar pra cá e vou te ensinar todos o que é a menor chance work saquei Os meus golpes, até os secretos. Os meus golpes, até os meus golpes. 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 Os golpes, até os meus golpes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tudo certo? Ferdinando! Você não devia... Você tá aqui! Viva! Viva! Agora ele age como um touro! Não! Tá tudo bem! Tá tudo bem! Ele não vai machucar ninguém! Temos um problema aqui! Meu bebê! A fera pegou meu bebê! Uma fé! Pera! Fonde! Eu corri do bebêzinho! Sai da frente! Não! Me bebê! Acione a minha esquerda! Rapaz, tem ele! Fica louco! Querida! Eles acham que eu sou a fera! Você tem seu olhado no espelho? Esse fera está todo! Perdinando! Volta pra fazenda! Eu vou segurar eles! Pelo ultimamente! Ei! Não me deixem falando sozinho! Ei! 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 Vamos por aí! Ai, não! 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 Tá bom Pisa leve De 900 quilos Você é uma pena Uma pena Devagarinho Um 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 Eu quero sair daqui Ama! Não é assim que se trata, madama! Olha a violência, rapazes! Eu sou uma dama! Deixa acalmar! Pra me acalmar? Isso mesmo! Oi, grandão! Meu nome é Lupe! Eu vim aqui pra cá depois! Vamos respirar bem fundo para... Eu tô aqui pra você sossegar! Assim você pode botar pra quebrar! Espera! 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 Relaxa! Espera! Espera! De repente é você que não tá ajudando! Já pensou nisso? Não! Me ajudamos! Ah é? Bom, não é? Ótimo! Agora eu que vou ter que me acalmar também! Não! Porque ninguém quer ajudar a cabra fedorenta que acalma! Aqui! Aqui! Inspira! Eu preciso! Sai! Ele é um monstro! Uh! Quebrou! O quê? Eu caí em cima de alguma coisa pontuda! Cuidado, trapalhão! Podia me matar! Desculpa! Foi sem querer! Foi sem querer! Prontinho! Puta bisteca! Você é gigantesco! Mal entendido! Eu preciso da sua ajuda! Espera aí! Escuta! É Lupe, não é? Ocorreu um grande... Quero! Seria super incrível! Segura o coco! Você... Quer a minha ajuda? Toda minha vida de cabra pulgueta, seu moço! Tô! Eu esperei nesse momento! Hahahaha! Esperei! Oh! Esperou? É! Esperei! Para acalmar ninguém! Não! Meu verdadeiro destino! Acredite! Eu não sou a melhor cabra! Olha esse peitoral! É como é ser treinadora! Tá bom! Ah! Vamos ver esse filé mignon! Aí! Uma espécie de dois tourinhos dentro de um único tourão! Tô gostando! Tô gostando muito! Filé mignon bonito, hein! Filé mignon nota 10! Vamos trabalhar isso! O que que você tá falando? Trabalhar o quê? Ah! Hum! Ai! Os reflexos estão fracos! É por isso que tá aqui, né? Não! Escuta! Eu vou preparar você para tourear na arena, meu amigo! Com seu talento e meu treinamento especializado, vamos! Eu preciso voltar pra casa! Já tá em casa! Conseguiu! Ah! Não! Eu acho que não vai rolar, não! Ah! Vamos passar de olá para olá! E um dia! Destruiu um vilarejo inteiro, não é? Errado! Foi um... Ah! Deixa de ser modesto! Você é o touro que... Devorei um bebê? Não negou? Interessante! Um acidente! Ah! E você devorou um bebê mesmo? Você acha que eu... Ele é grande! Ah! Pará! E fó! Eu nego! Eu nego tudo! Uou! Tá você pra turma! Eles vão fertilizar o pátio! Não, não, não! Marte! Fini, fini, fini! Eu tô ansiosa pra apresenta... Oh! É... Lúpio, peraí! Eu tenho que... Ah! 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 Ah é? Ele não tá aí, pessoal! Como é que tá? Lupinari! Dar pra vocês um novato? Ele é um monstro! E eu saco nada, mas agora mudou! Haha! Quero apresenta... Que é meu melhor amigo... Mais querido... Sou a treinadora dele! Eu já comentei... Que o garotão aqui... Ei! Esse nome é ridículo! Qual é mesmo o seu nome? Ferdinando? Eu vou... É... Ferdinando... Oi, pessoal! Peraí! Você conhecê-lo! Fala seu nome, matador! É... Sou eu! Você cresceu bastante aí! Tô a... Esses trouxas? Eita, Ferdinandinho! Não, Magrão! Tá de boa! Minha Nossa! O que de... Te arrependido de ter chamado você de esquisito! Não esquenta não! Ah, pô! É isso aí! O primeiro e único! Ah! Quero pra você comer! Ah... Oi! Gua! Pra nos intimidar! Porque eu vou te falar uma coisinha... Entendi... Você voltou pra cá... Tamanho... Assustador! Ai, caramba! Eu não vou ser intimidado pelo seu... Doce, seu saco de carne do terror! Você é uma f... Eu não te conheço, mas eu não tenho medo... Tando com o traseiro dele! Ah, eu não vou... Brota pras minhas narinas! Angus, você tá falando... Cabrinha! Agora tá falando... Vou levar desaforo de uma pulguenta que você é sua! Quero seus pais! Parem! Eu vou embora! É... Com o meu traseiro! Ah! Vão ver se eu tô nas... Olá, máquina! Oh... Tem uns rostos novos aqui desde que eu saí... Ai! Franken Touro! Não fala nada... Não sente... Oi! Ele foi criado em laboratório! Um fi... Simpático! De nada... Sente! Ele lembra! Ah, tô como... Trouxe! Oi, valente! Valente! Oh, mas você não me viu! Ah, saquei! Porque eu sou pequ... Fido! Ai! Ah, não vi você aí, magrão! Tem coisa que não muda nunca! Pelo! E sabe o que você é? Preconceitoso! Você fugiu com o rabinho entre as pernas! Eu nunca pensei que voltaria pra cá! Olha pra você! Crescidão! Quando você... Agora que você é fortão... Tá achando que é melhor... Cá! Então somos dois! Não, já entendi! Ele sabe que é melhor do que você! Não é isso, bom... Do que eu! O quê? Corrigindo, Valentino, na verdade... Eu tô feliz que voltou! Tá feliz! Badal! Eu não disse isso! Você disse com o Zó... O touro de verdade aqui! Assim vou ter mais valor... Eu tô... É ótimo ter outro... Bem-vindo, Ferdinando! Por... Quando der uma surra em você na arena! Te odeia, viu? Que loucura! Todos me odeiam! Uau! É muito ódio! Se ficar pensando nisso... É! Odeiam você! Me odeiam! Se odeiam entre si! Passou! Rola até uma DP! Bem, amigo! Vou lhe mostrar suas acomodações! Pode ir entrando aí! Pesadão, hein? É aqui! Ai! Tá legal! Entra! Não gostou, não? Sabe onde eu moro? Num balde! Tá menor do que era antes! Há de trazer minhas coisas, se não se importa! De... Olha ele aqui! Tomei a liberdade! Toque feminino! Peraí! Sabe o que falta no nosso cantinho? Hum... Hum... Esse aqui é pra você! Mo... Ah! Um pouquinho só de regurgita... Ah! Ah! Excuse-me! Boa noite, amiguinho! Hum... Não deixe os mosquitos... São violentos! Os mosquitos morderem você! Tô falando sério! Tem mosquitos, eles... ... Ah!.. UAUah... Hum! Hum... Tô! Ah! Uh... Uh! Uh... Uh! E sobre os mosquitos? Nossa, você falou sério? Fala tu coelho com alegria, uma cara... Que parou? Tá bem, vamos fazer a moda antiga! Estão tentando roubar minhas coisas? Ah não, a gente nunca... É... Me desculpem baixinhos, eu não falei por mal... Não, nós não! Tá ofendendo a gente, cestas! Ei! Não somos foinhas desonestas! Somos o isso? Não cai nessa, Naldo! São foinhas desonestas! Tô de olho, ladrõezinhos! Não somos os desonestos! Ela sabe o que somos! É... Não, peraí! Espera! Os ladrões! Somos sobreviventes! Não devora a gente, por favor! Meu maior medo é morrer! Espera! Você quer dançar? Vamos dançar! Me provoca, espetá... É devorado! Para trás! Vou devorar ninguém! Peraí, peraí! Pode parar! Tinho! Engole essa! E você, eu não vou... Não, irmã! Você sabe que nenhum touro é bonzinho! Você não é igual aos outros touros, ou é? Não se engana! É suave e macio! Como? Mas todo marreto! Não, não! Olha pra ele! Eu acho! Tá, vamos recomeçar! Eu sou um... Manteiga! Obrigado! Eu sou o doce! E eu sou o quatro! Ah! E o que houve com o três? Ah! Não! Foi mal! Olha! Podem pegar com... Falamos sobre o três! Ah! Precisa falar de novo! A flor! Mida que quiserem! Eu não tô com fome! Uhul! Meu Deus! Por enquanto! Fica! Ai! A de... Não sei não! Tá bom! Falou! Eu boto vocês lá em cima! Ah! Obrigado! Pro bonzinho! Ah é! O Bobão não vai sobreviver! Marona de graça! Prazer, viu? Que tu... Eu quero voltar pra casa! Um dia que... Volta! 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 Cadê meu net? Vou pra casa! Eu vou pra... Eu vou pra... Tudo bem! Eu... Que... A gente tá somente que eu vou se desligir! Caramba como dói! Veja! Tem alguém que reto vir por nosso lado do! Quando? Oh, meu Deus! Conhece as regras! Ai! Será... Cerca! Ai! Que tolinho! Ele não... Hum, como você chega do outro lado? Que pode me ajudar? Como é que eu chego do outro lado? Ah, é só pular! Deixa eu pensar só um pouquinho no assuntinho. Bate o caos com o caos! Bate o caos com o credo! Só que não! Paredos, meu querido! E esse aí é o lado dos torros, feio! Esse é o lado dos cavalos boni! E vocês, feras feiosas, ficam aí? Nem pensem! É! Cavalos bonitos ficam aqui! Manos! Dá até pena de vo- Vir para o nosso lado, senão a gente chamos o mornois! Nunca, nunca! Nunca, nunca! Nunca, nunca, hein? Ah, sim! Não tem como fugir! Nada passa por- Torra! Temos fora de gatinho! Flexibilidade! Cótese algumas de amé! Estamos de olhentúdio ao nosso requeniel! Mandou bem, hein? A de de macaco! A de som perfeita de coques! Dia com seu fedor horrendo! Ai, olha! Xô! Xô, xô! Passa fora, fedorrento! Tem o lindo- Aposto que os pais dele nem eram parentes! Música Aaaaaah! Aaaaaah! Gost attivou! Uuuuu! Gost attivou! E quem foi? Aaaaaah! Eu tô muito louco! Quam? O primeiro! O que? O primeiro estáских? O primeiro! 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 Meu, foi sem querer. Cabralhos, preparem-se! O primeiro! Quem? E aí o que dizia na área? Tem muito? Oye tu, para-te aí. Olha! Ele primeiro. Você consegue, Guapo, vai com... Toreiro bom na Espanha. Mas só existe um... Ai, mamãe. Não tudo, você arrebenta. Aí, Guapo, sem pressa. Mostra pra mim, minha porta é a direção, se a... Licença, olha. Deixa aquele trouxa te intimidar, Guapo. Cadê? Acabra passar? Hum, ele primeiro. Há, sim! Ele primeiro! El primeiro, senhor! Eu te amo! Meu senhor, aqui em mim humilde caça, é uma honra. Não aperta. Bem-vindo à Casa del Toro. Que alegria recebeu... Sim, como braços, pernas, peitoral, peixe! Toma. Minhas mãos são os meus instrumentos. Ah, compreende? Bom, bom. Estou aqui para escolher um touro. É claro, senhor. Minha luta final. Um touro. O melhor. Uno. Um? Primeiro. Não, é claro, nós vamos... O melhor. Para o melhor touro. Contra o melhor touro. Para ver quem é o melhor dos melhores. Sim, eu compreendo. O melhor contra o melhor. Só ele primeiro sabe quem é o melhor. Tem um touro novo que será perfeito para o senhor. Silêncio. Ainda assim, eu me sinto ofendido. Desculpe, não quis ofender o senhor. O meu, eu imagino. Me fala, qual é o melhor quarto da casa? Estou contento com esse... Prepare os touros para o senhor... Me avise quando os touros estiverem prontos. Primeiro. Vamos, vamos, a hora. Sim, senhor. Escuta aqui, Nando. Eu tenho apenas 30 segundos... Segunda, destrua tudo o que se mexe. E a terceira, ela lhe ensinar as regras de atorada. Primeira, se defenda. Tô, Lupe, isso não é pra mim. Relaxa, amigo. Essa tá no... São só essas regras, nada complicado. Não acredito. Sua beleza é grandone. Bum! Você vai lá, pô. Ele primeiro vai dar só uma olhadinha nessa... Em Madrid, gritando o seu nome. Lupe, é direto pro show. Já tô até ouvindo a galera. Vou mostrar o touro novo pra mim. Lupe, Lupe. Tem alguém aqui que é o protegido do... Olha só! Protegido do patrão. Eu espero... Patrão! Aí, se liga. Ninguém gosta do... Pegar Ferdinando. Virei esse dia, minha vida inteira. O bicho vai... Peraí! Vamos nessa e vamos dar 110% do nosso pot... Chegou a hora. Vai lá! Espero que não seja no meu balde, guapo. Tensão! Ei, amigo, tá se sentindo bem? Não, não tô nada bem. Só pode ser o seu balde. Que nojo. A primeira fila. Quero sentir a emoção de perto. Até... Beleza, falou. Procure se divertir. Vou sentar... Boa tarde! Me impressione. Solta os touros! Não, não vai entrar nessa. Eu não. Eu tô fora, obrigado. Não, não. Não, não, não. Pãozinho de guerra! E aí, vocês? Anda! Ah! Uhul! Esmaga essa galera! Cuidado! Ei! Ah, me deixe em paz, Magrão! Por cima! Do lado! Ate o lado! Ferdinando! Ele primeiro tá assistindo. Bate alguma coisa? Ah! Nem doeu! Não bater neles, eles vão bater em você. Sai da frente! Eu não. Pra ser sincero, eu não suporto violência. Olha, se... ...pra briga. Cai dentro! Guapo! Ah! Tá pronto. Acha que tem alguma chance, guapo? Mostra... Faz um bloqueio! Aí se deu mal, valente! Pra ele, quem é o campeão aqui? Mostra seu talento pro eu primeiro! Ah, pode deixar! Eu vou mostrar pra... Ah, pô! Não saia do tipo! Não saia do tipo! Ei! Me solta! Touro no chão! Ah tá! A tourada é uma batalha de habilidade. Espere, senhor! Dê outra chance aos touros. E força! Esses touros não tão com nada. Se eu não achar o melhor touro para o melhor touro... Minha luta final é daqui a dois dias. Voltará a usar o seu rancho? Deiro até lá, nenhum toureiro. O que que cê tava aqui na... Fita! Porque a gente ficou mal na fita! Você deixou a gente muito... Fazer, seu desmiolado! Quer deixar a gente mal na fita? Algo alto! Ajudar? Tem essa de ajudar, não? Mal na fita! Eu... Eu só tava querendo ajudar... Cheguei pela minha idade! Deve ser, porque ele não é... Ai! Você é o pior touro que eu já... Ferdinandinho cresceu bastante. Mas ainda é touro de briga. Ah! O que eu não quero brigar... Não quer dizer que eu tenha medo. É! É o medrozinho assustado de antigamente. Só por... Matar? Né, Nando? Não! Eu não sou uma máquina de matar. Isso é ridículo lixo! Olha pra ele! Meu amigo é uma máquina de... E eu não devorei um bebê. Eu tentei te falar, Lupe. Não destruiu um vilare... Tá querendo me dizer que você não quer brigar pela vitó... Deu nem uma mordidinha? É... Ai, eu não tô entendendo mais nada. É! Eu também não... Olha na arena... Eu não gosto de briga. Uhul! Olha quem foi escolhido pelo... O que que você quer? Uhul! Aham! Guapo, vai pro grande show, hein? Eu primeiro! Quem é o tourão agora? Ah! E o que aconteceu lá dentro? Eu nem desconfio! Mas isso aí... Que doidera é essa? Eu nem sei! Santista o que é essa? Alguém me... Mas deve ter sido... Épico! Ah, mas que... Ah, não! A demanda! Lirca! Eu vou ser famoso! Gente, pra onde vão levar ele? Ah... Mais otários! Ah! Peraí, cheiro! Vão levar o Guapo pro abatedor! Você! A culpa é toda sua! Ah, me poupa! E... Você deixou-lhe confuso! E só por causa disso ele merece ir pra lá? Guapo nunca ia entrar numa arena! Já sabemos disso! Aqui mudaram desde que você fugiu! Agora, quem não é bom de briga? Presta atenção, touro da flor! As coisas por... Tchau, churrasco! Tchau, churrasco! Amém. 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 Ferdinando Nisso o valente tem toda a razão Papo, você tem que entrar de chifre no negócio Que eu vou te acertar seu barril Vence mais uma rodada Desiste cara E o barril Tô tá assistindo Aí grandão, aproveita o matador Deixa comigo, deixa Como que eu tô pronto? Olha só Vamos, vamos, vamos Inveja Enfim, arrancam bem menino 2, 3, 4, perrueta É isso aí Você informa pro ele primeiro A partir de agora você corta pra vida, Nando Temos 24 horas pra colocar Mente, eu vou... Vamos lá, repita comigo Não é gentil, não é o touro da flor Você é uma máquina de matar Não, coelhinho não O barril vai morrer Agora eu sou... Coelhinho Coelhinho? Para, ambos, cuidado Não é Tô 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 uuuuuh Ahhhh uh uh UUUUuuuuh ah ah Oh, não! Reage, baixinho! Reage! Acorda! Não vá para a luz! Eu quase te matei, foi mal! Vive, coelhinho, vive! Você tá piorando a sua rep... Ai! Pode encarar outro touro e mostrar toda a sua mutação, rapaz! Pedindo desculpa para um coelhinho! Quem me empurrou? Sua energia! Quem fez isso? Quem me empurrou? Foi você, não foi, né? Eu confesso, Angus. Fui eu. Tô perdido, perdido, perdido! Ele primeiro vai se... Eu tô perdido! É culpa do seu nervosismo, Angus. Você vai ficar bem. Olha, um touro amanhã, eu tô falando com uma porcaria de um triatão! Sou eu, sou o próximo! Não, eu não vou, não vou! Primeiro guapo, agora... Posso sussurrar seu ouvidinho? Posso te contar um segredinho terrível? É que eu não enxergo um ouro? Assim que descobrir, será o fim do Angus! Muito bem! Angus, peraí, peraí! Oh, oh! Vou direto para o batendo ouro! Já era! Enxergo? Olha, uma pedra! Outra! Mas... A pedra! Gente, esse cachorro é feio de... Ego! Ai, que eu te pego! Seu moço... E lá está ele! Meu inimigo! Eu consegui! Finalmente, eu venci o infernão! Não! Ah, ah, ah! Você vence! Vence, 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 vence! Espetáculo! Que... 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 Ah, Ferdinando! Por que você fez isso? Você me deu uma chance de brigar... Além disso, não foi nada demais! Se não cuidarmos uns dos outros, quem vai cuidar? Pra mim foi! Da licença, desculpa! Eu tô até sem graça de cortar o... O clima! Posso falar com você um segundo? Você fez uma coisa muito bonita, rapaz! É? Eu cheguei a chorar! Eu juro! Par de achar a concorrência! Vem cá! Quero te falar uma coisa... Lupe, eu não sou... Entendi! Você não... Você vai querer fazer massagem no casco do valente agora? Gosta de ver sangue, tripas, espadas... E gosta de briga de touro... É porque você não gosta... Tá, eu vou explicar! O segredo não é esmagar nenhum tipo de violência sem sentido! Dá pra explicar? Os passinhos! O charme! Não pense em... Ar cabeças! O segredo é o ritmo! Dança! Isso como uma luta! Pense nisso como uma... Torro! Alguma piadinha hilária pra fazer... Uma dança de... Pernas mais lindas pra dança! Torros têm patas curtas, então a gente rir... É que nós, cavalos, temos as... Vá comer um bife a cavalo, seu miti... Calma! É? Olha pra mim! Mô, mô, mô! Como um touro grande e atrapalhado faria uma coisa... Assim, a besta! Tudo bem, Lupe, eles têm razão. Afinal... Assim! Chama isso de dança! Meu garoto! Tem gingado! É que é dança! Ah! Nein! Isso! É... Justo! Lupe! A minha gaita! Três contra um é í... Desfazer melhor! Não comemora Eu quero ver você Morre ainda convencido, tenta isso Ai, eu odeio Eu vou entrar Esses cavalos Tá na hora do show Música Ei, olha onde você é, Pete! Você é seu pastalho? Você está chamando filho de pastalho? Não vai ser com meu rosto! É isso aí! Porque aqui a gente vai levantar! E por que dançar não é com vocês? Vão pela sombra! Tia Touro! Como é que é, cavalinhos? Trope Swatch! Foi bom demais da alianção naqueles pães! E por que a gente não fez? Nunca! Máquina, você está sorrindo? Bones! Eu não ria tanto desde... Quero ver vocês rirem no abate... Isso é coisa rara! Um sorriso! Não! Não! Não se conseguirmos sair daqui! Batedouro! É pra lá que vocês vão! Não! Quem manda a gente pra batedouros se formos diferentes? Tem lugares por aí onde não botam a gente pra brigar... De volta! É, Ferdinando! Por que te mandaram de... Se é tão bom fora daqui... Por que te mandaram... Se acha diferente, mas não é! De volta pra cá! Não, por quê? Porque você é um touro! Nossa única saída é derrotar o matador! Mas aproveitem bem, bailarinas! Continuem dançando na arena! E é isso que eu vou fazer! Não escutem ele, amigos! Ele tem razão! Amanhã... Eu vou estar no caminhão do vencedor! A gente! Foi mal, Ferdinando! Eu tenho que voltar a treinar! Nós somos todos! Esse é o único lugar pra... Você também devia ir! Pessoal! Nando, eles têm razão! Eu entendo! Mas eu vou embora hoje à noite! Não, estamos ficando sem tempo! Se eles querem ficar, eu... Nando, acabou! Vamos embora daqui, Lupe! E pra onde vamos? Todo mundo odeia as cabras! Olha, não tem que ser desse... Aqui cachorro come cachorro! Touro briga com touro! Diferente! E a Nina... A Nina vai amar desse jeito! Você vai pra minha casa! Lá é... Nina... E... O que é o amor? A você! Quem é essa tal de... E você acha que eu vou abrir? Você vai? Campeão? Claro que vou! Era um irmão do meu sonho... De três dias! De treinar um touro... Prisão com meu melhor amigo! Só tenho problema... Sonho ridículo! Eu tenho um novo sonho! Me mandar dessa... Consegue fugir daqui! Minha! Esse lugar é muito vigiado! Ninguém... É claro que não! Isso não é verdade! Toro? Ha! Boa sorte na tentativa amigo! Olha... Um touro querendo fugir da caça del touro! É... É... A gente conhece uma saída! Eu preciso da ajuda de vocês! Conhecem uma saída! Uuuuuh! É sério! Mas o que a gente vai ganhar com isso? Para os ratinhos? Para começar! Somos ouriços! Ah... Peraí! Dá licença! Você tá dando um meu presente! Tá com uma porcaria baratinha! E você nunca! Nunquinha! Jamais! A gente vai nos compre... Se compre... Ai... Não dá pra imitar! Uuuuuh! Não... Não faz isso! Você podia se esforçar mais! Nome Eduardo... Você é tão feliz! Ah... É... Eu sei... Mas você... Passa! Que tal? Listo para esta noite... Esse é o plano? Querem que eu fuja entrando na ca... Os fritos? Eu adoro frituras! Você quer sair daqui? Casa? Se formos apanhados dentro da casa... Estamos... Vamos em frente! Beleza! Faça! Ele não quer! Tá bom! Exatamente o que fizermos! Bolas! Tá escuteado isso? É... Não tem que fazer exatamente igual! Agora... Você... Eu? Entra lá! Você entra direto! Você já viu a minha cintura? Força de vontade ajuda, viu? Que... Espere... Tira a páscara! Não! Eu tô preso! Não tá funcionando! Ah! Fica minha volta! Ah! Ah! Funciona! Ah! 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 Tá, beleza. Temos que fazer alguma coisa. Ah, risquinha. Saca a melhora em cima! Saca a melhora em cima! Somos oriços, fofinhos! Ai, não! Beleza, essa é a... Depois, você tá livre. Mamão com açúcar. É só passar direto pela cozinha até a porta da frente. E depois... Agora o mamão. Ele vai cair! Ele vai cair! Dá pra tentar ser menos barulhento? Ai, é... O que alguém faz com cinquenta e três espadas? Que coisa medonha! Esse aí é... Oh, Nando. Meu pai... Ele acreditava que podia derrotar Matador. Ele foi o touro mais corajoso que eu conheci. O touro nunca vence Todos acreditaram Vamos lá, Nando Você vai pra casa Liberdade Nando, tá fazendo o que? A porta pra lá Não, eu não vou sair Vamos logo, temos que ir agora Os outros ainda acham que conseguem vencer O que? Nando, é sua única chance Deixá-los acabarem na parede Amigos Como meu pai achava Não vou Acordem todos, vamos lá, temos que fugir agora Temos que sair daqui, esta noite Ele primeiro vai escolher um Você tá maluco, seu doido? Baita surra nele Não, não, não queiram ser escolhidos A touro pela manhã Não vamos a lugar algum Eu vou dar uma barra e... Aí que tá Nenhum touro vence Nunca acreditem É uma sentença de morte Bobaixo Quem vence no moreno Eu estive na casa do moreno Eu vi De onde veio esse? Muito mais Não tens? E tem muito mais gigante Mas eu tô falando É apenas outro abatedor Direito de vencer Te colocam pra lutar numa arena Que a saída é a porta dos fundos Tá maluco? Você... Por que acreditar no mitroso? Que acha que é o... É assim que a coisa funciona Não tem mais nada de bom pra você aqui Não escutou o que eu disse? Touros lutam ou são abatidos Eu não tenho medo de nada Valente, vem com a gente Não! Do que você tem medo? Vir, me enfrenta! Eu não vou brigar com você, Valente Medo Pode Valente, para! Vostroso Luta Pai E os frouxos É frouxo Como o seu São sempre abatidos Para! Ele é o melhor touro O que está acontecendo? Aqui! Aqui! Eu vou enfrentá-lo em Madrid amanhã Sabe o que significa? Espada na cachola Ai, é péssimo Ele primeiro escolheu você Exatamente, máquina Temos que tirar você daqui agora Chifres na parede Isso é essa cara Não, não, não diga isso Não vou embora Ah, não Eu conheço a Bra Eu só vou se todo mundo for comigo Assim você me quer Tá legal Tá feliz agora? Eu disse Diga Conta comigo Tô junto Se todo mundo Klaus Grita Me perdoe pelo que eu falei Sobre sua idade Não posso ficar zangada com você Vamos lá Seu cavalo que está cheio de vergonha E arrependimento Meus filhos de garranho Dá o pescocinho da paz Fazendo mu Mu Quem tá Mu Como Quem significa isso? Oruços fedorentos Você entrou aqui, torro fedorento Eu estou seco Beleza, vamos nessa Beleza, vamos nessa Mexeram com os oriços errados Saiu daí Vai sua pátria De nada Vai sua pátria O que você está fazendo? O que você acha que estou fazendo? Eu vim tirar você daqui. Olha pra mim. Eu estou acabado. Tops, não temos tempo. Você não entende? Quem não é bom de briga vira churrasco. Ei. Ah, claro. Isso faz muito sentido. Mais do que um par de chifres. Vem com a gente. Isso aí. Mas não tem que ser desse jeito. Você é mais amiguinho das cabras? Não, isso é comigo. Para eu cheirar flores e virar a desistir. Você pode viver como bem quiser. Mas não pode. É o guapo. Valente. Vamos lá. Eu achei que você era bom de briga. Vai embora. Nossa. Já vi que estava errado. Guapo. 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 E isso é muito bom. Vai por mim. Eu vou descer você. Escolhido pelo Elo primeiro. Eu sei, eu sei. Que não é só perigo. Ai, meu. Ah, que bom. Que maravilha. Eu achei. Ah, me ajuda. Aguenta aí. Aguenta assim. Ferte nada. Solta, não me solta. Aguenta. Não me solta. Socorro. Estão precisando de um cifreista? Oi? Não, não. Você está bonitão. O que? Qual é o problema? Nada. Vamos sair daqui ou não? Não, não, não. Que não foi tão ruim. É, bem relaxante. Estamos salvando você. E agora, quem é que vai nos... O que vocês estão fazendo? Salvar! Alguém aí. E tem um pegador de gelo. E aí vem ele. Salta, fato. Oi, pessoal. Entra em todos. Bom. Papo, não morrer. Tá legal, eu mereço. Tudo bem, amigos? Sim. Você sabe mesmo dirigir? Vamos descobrir agora. Temos companhia. Vai! Não me deixe pra trás. Vai! 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 Amigo, espere. Vou enfrentar você na arena. O senhor também está vendo? Se perder o meu touro... Coelhinho! É, com vocês. Vai! Consegue! É, são todos. Eu sou a merda. Vamos nessa, Angus. Você consegue... Eu não estou me sentindo bem, não. Ah, eu sei como é amigo. Eita! Ah, eu achei que ela é minha direita. Mas é a mesma, digo... Eu falei dire... Ué! Direita! Uau! Eu sou bem acima. Mas que chique. Passa pra lá! Minha mão! Dirija aí! Sai de cima de mim! Eu te peguei, Ouriço! Nada pode nos deter agora! Eu nunca tinha vindo pra cidade grande! Pessoal! É, eu tô faminto! Andy, tô emocionado! Vamos, rápido! Ah, como é que é? Vamos lá! Ah, e agora, Nando? É isso aí! Temos que pegar o trem! Pessoal, vamos nos ca... Ah! Tá livre! Uh! Faz o que eu quiser! Desculpa! Opa! Foi mal! Tchau! 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 Cuidado! Cuidado, caisinando! Corria, papai! Matador! Matador! Let's go! Ai, 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 não! Deixa comigo! Mas aquele é um ônibus! É isso aí, o trem! Você tá ficando cego, rapaz! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. Amém. Deixa ele vivo! Gol, gol, gol! Ledinando! Mando! Ledinando! 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 Achei que o mundo... Nunca mais veria você. O que? O que? O que? O que? O que? O touro da flor conseguiu. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Que saudade, rapaz. Eu não senti saudade. Dá algum jeito nisso. Gente, irmão. Eu tenho que... Que ab... Cobra, cobra. Que coisa? Vem primeiro as damas. Surtos, seus brutamontes. Nunca ouviram falar... Isso é amor. Você é uma gracinha. Eu amo amor. 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 O touro... Eu amo amor. 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 Eu amo amor.